Na Record. Estamos de volta e atenção, hein? Vem aí a terceira edição do Prêmio Orgulho da Terra. Pelo terceiro ano consecutivo, o Grupo RIC vai premiar e homenagear as melhores práticas do agronegócio paranaense. O tema desta edição é desenvolver sem esgotar. E a novidade é a inclusão da erva mate. Entre as culturas selecionadas. São 17 categorias em disputa e 21 personalidades serão homenageadas no dia 30 de novembro em Curitiba. Lançado em 2021, o Prêmio Orgulho da Terra é uma iniciativa do Grupo RIC para dar mais reconhecimento e visibilidade às boas práticas do agronegócio. Em parceria com o Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná, IAPAR, EMATER e o Sistema OCEPAR, Sindicato e Organização das Cooperativas do Estado do Paraná. O programa RIC Rural vai exibir em dezembro para todo o Estado reportagens com os homenageados.